Muitos fiéis participaram da missa de abertura para a celebração de Corpus Christi. A celebração aconteceu na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em João Pessoa, e foi presidida pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Dona Terezinha saiu de casa cedo e enfrentou o mau tempo para estar na igreja na manhã desta quinta-feira e celebrar a data. É importante pedir bênção para mim, para minha família e para todos nós, né? Que a gente precisa pedir, não é só para a gente, a gente tem que pedir para a gente e pedir para os outros também, né? Minha família é muito grande, meus conhecidos, aí eu venho, enquanto eu puder, assim mesmo, andando assim mesmo, mas enquanto eu puder, eu venho, em nome de Jesus. Além de celebrar a comunhão na igreja, o dia de Corpus Christi também tem como objetivo agradecer a Deus pelo sacramento da Eucaristia. Todo ano as igrejas se reúnem para confeccionar os tradicionais tapetes, como forma de oração e louvor. Mas este ano, por causa da chuva, o evento não aconteceu. Jesus Cristo, antes da sua paixão, morte e ressurreição, tomou pão com os discípulos reunidos no cenáculo. Na festa de Corpus Christi, nós queremos afirmar essa nossa fé no Cristo presente na Eucaristia, tudo o que a Eucaristia significa para a nossa vida cristã, porque é em torno da Eucaristia que a comunidade cristã nasce, cresce, se fortalece, ouvindo a palavra de Deus e se comprometendo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Dom Delson ainda falou sobre a importância da comunhão e do amor. A Eucaristia nos impele para duas atitudes fundamentais na nossa vida. A primeira é a caridade. Não podemos dissociar a Eucaristia de caridade, do amor. Sem amor, nós não nos encontramos com Deus. E depois, a coerência, porque se estamos com Jesus, se Jesus está conosco, se Ele nos alimenta, nós precisamos estar unidos a Ele, em tudo que Ele fez e que Ele ensinou. Então, essa coerência é muito importante de nós sermos homens e mulheres que lutam pelo bem, pela paz, pela justiça social, comprometidos com uma rede de solidariedade que melhora o nosso mundo e que precisa disso. E aí E aí E aí E aí